Bom dia pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo? Bem-vindos ao canal Dani Delanos, bem-vindos a mais uma história aqui do nosso quadro Mundo Gringo. Se você tá chegando agora, clica aqui embaixo no box de informação, tem a playlist com todas as histórias. Segue lá no Instagram, arroba Dani Delanos, lá eu mostro um pouquinho mais da minha vida, se você estiver interessado, né? E se inscreva no canal, não esqueça de deixar seu comentário, que é muito importante pra gente. Se gostou do vídeo, deixa aquele joinha que ajuda bastante o canal aqui. Bom, vamos lá, mais uma história. E se você quer esquecer a sua história, daniresponde.com.br Todas as informações, gente, aqui embaixo no box de informação. Dani, me chamo Alice, adoro o seu canal. É muita história emocionante, interessante, algumas tristes, enfim, pra todos os gostos. De tanto te ouvir, quero contar minha história também. Essa história aconteceu comigo há uns anos atrás, quando eu ainda estava solteira e resolvi baixar um aplicativo chamado Badoo. Uma colega de trabalho indicou e resolvi tentar. Fiquei horrorizada com os homens lá. Na época, o Badoo tinha um tal de álbum secreto. Nem sei se ainda tem isso. Mas pra ver fotos, você tinha que ter permissão. Então, ao pedir permissão, me deparava com fotos íntimas dos caras. Era rola de todos os tamanhos e de todas as cores. Excluía todos, pois sem julgamentos, eu não era dessas. Que já vão transando de primeira. Enfim, encontrei um rapaz chamado Fernandinho. Fernandinho também tinha álbum secreto, mas as fotos eram diferentes. Era ele na academia fazendo exercício. Ele era professor de Muay Thai. É uma luta, né? Maltai. Sei lá como fala. Maltai, vocês entenderam, né? Começamos a conversar. E ele me ajudou a baixar o WhatsApp. Eu nem sabia na época que existia. Marcamos para nos conhecermos e vi que ele tinha gostado de mim. Fomos no shopping e comemos. Ele pagou um cinema. Assistimos um filme e continuamos a conversar. Eu, cristã, educação religiosa, você sabe. Fui perder minha virgindade com 30 anos. Então, não queria ficar por aí transando. Eram somente encontros no shopping. Também não queria levá-lo em casa, porque dividi a casa com minha irmã. Mas, acabamos indo para o motel e transamos. Depois desse dia, era todo domingo motel. Ele sempre pagava. Ele me tratava com muito carinho. Acho que ele realmente gostava de mim. Mas, você sabe, a educação religiosa, eu queria um namorado cristão que cantasse, pregasse e tocasse na igreja. Alice, você está querendo demais, né? Pelo visto, Fernandinho não era nada disso, né? Olha aí, ela botou o Fernandinho e não era nada disso. Nem na igreja Fernandinho ia. Foram vários encontros no motel. A minha consciência pesava, por estar transando fora do casamento. Ele foi na casa da minha mãe. Eu estava de férias. E ele catou a moto e foi lá me ver. Fomos para uma cachoeira. Passamos quatro dias juntos. Foi muito bom. Enchemos uma sacola de camisinhas. E foi a primeira vez que eu dormi ao lado de um homem. Depois dessa viagem, percebi que estava gostando dele. Mas, ainda tinha o namorado ideal na minha cabeça. Além da religião, percebi que ele não tinha emprego fixo. Sei lá, tinha aulas fixas na academia, mas eram poucas. Tinha saído do emprego no aeroporto de Campinas para dar aulas. Um dia, no motel, ele me pediu em namoro e eu disse que não. Eu, bem sem noção, falei que gostava dele, mas que eu queria namorar alguém da igreja. Amiga, você já estava lá transando com o Fernandinho todo domingo. Não entendi. Ok. Mas ela disse que não aceitou namorar com ele, mas falou para ele que eles poderiam continuar ficando juntos sem compromisso. Ai, gente, como eu era sem noção. Enfim, ele se sentiu discriminado e sumiu duas semanas. Mandei mensagem, liguei e nada. Numa sexta-feira, vi uma moça postou no Facebook, saindo para um rolé com o Fernandinho. Fiquei com vontade de ligar e perguntar quem era aquela mulher. Mas, uma vez conversando com ele, ele me disse que eu era a primeira ficante dele que não tinha ciúmes. Então, achei chato mandar mensagem e... Até porque, né? Você já tinha falado para o Fernandinho que não queria nada com ele, né, amiga? Então, vamos lá. Tentei falar com ele no sábado e nada. No domingo à noite, ele resolveu me atender. Perguntei porque ele tinha sumido. E ele disse que tinha ido para São Paulo visitar uns parentes. Após desligar o telefone, vi as fotos dele na mesma cachoeira que fomos com a tal menina do Facebook. Altas fotos, abraços, amigo de cá, amigo de lá. Pensei, como assim? Liguei para ele e chorei. Ele, nossa, por que você está se comportando como minha namorada? Essa moça é uma amiga. Estávamos em quatro pessoas, amigos da academia. Eu não acreditei. Por fim, ele disse que tinha rolado sim um beijo, mas eles eram amigos. Só falei que eu estava chateada e marcamos para conversar. Só que eu, inconformada com a história, mandei mensagem para a menina. Ai, que vexano. Ela me respondeu o seguinte. Sim, fiquei com ele. Por quê? Você gosta dele? Ou é só sexo? Estamos nos curtindo. Fazem duas semanas que estamos saindo. Acabei de falar com ela e 30 minutos depois ele me ligou pós-cesso. Não gostou que eu tinha ligado para ela. Daí falei para ele que gostava dele, que estava mal por ele ter saído com outra pessoa e pedi para ele deixar ela. Ele me disse não. Dani, eu nem sei como foi. Quando vi, eu estava mandando textões em plona na volta. E ele me desprezando, claro. Quando vi que não tinha jeito, acabei xingando ele. Homem não gosta de se xingar. Ele me falou um monte e parou de falar comigo. Eu sempre checava o Facebook dele e da menina. Ele saiu direto. Ele e a moça que era aluna dele e outras pessoas. Bom, passou um tempo e vi que ele estava namorando uma amiga dessa moça. A coisa ficou séria e eles foram morar juntos. Ele a levou para Paraíba para conhecer os pais dele. Depois de um tempo se largaram. E parei minha vida para ficar estoqueando. Ele. Depois disso, saí com um carinho, um idiota que queria só sexo. Bom, em 2017, eu olhei o Instagram e encontrei com ele. Adicionei e trocamos mensagens. Nessa época, eu já morava sozinha. Minha irmã tinha se casado. Ele foi na minha casa e foi muito bom revê-lo. Ele disse que tinha se casado com a amiga da moça da cachoeira. Me contou uma história que fiquei rindo por dentro. A ex era muito ciumenta, possessiva. E era de uma outra religião. Candomblé. Candomblé. E vivia fazendo trabalhos e recebendo espíritos. Ele com dificuldades financeiras. Ela comprou uma casa e queria que ele ajudasse a pagar. Eram brigas e brigas. E no meio das brigas, ele disse que desciam espíritos nela. Sem discriminação. Cada um com sua religião. Mas ele não gostava. Apesar dele não ter nenhuma religião. Ele a proibia de fazer os trabalhos em casa. E disse que ameaçou até bater nela. Ele contava e eu ria por dentro. Pois quando a gente terminou. Ele falou muita coisa sobre eu ser crente. Crente é hipócrita. Eu não quero me relacionar com crente. Blá, blá, blá. Saímos umas duas vezes. Mas o que eu sentia em 2014. Tinha ficado no passado. Tentamos retornar, mas não era legal. E não era igual. Por fim, vi no meu Facebook que alguém do passado dele estava voltando. Uma ex que morava no Rio de Janeiro. Bom. Ela falou que viu até uma mensagem dessa ex pra ele. Que era assim. Te amo, porra. Você é meu macho. Aí ela diz. Algo assim. Achei a mensagem ridícula. Bom. Ele abriu uma academia pra ele. Parecia bombar. E 2017, no meio do ano, eu tinha voltado de férias. Dos Estados Unidos de férias. E tinha comprado um presente pra ele. Ele não foi buscar o presente. Foi aí que vi a tal mensagem. Te amo, porra. Fiquei chateada. Depois de um tempo. 2018. Ele me mandou uma mensagem. E aí, linda? Faz o que de bom? Quer curtir um cinema? Daí, pensei. Ó. Não deu certo com a moça. Só sei que conversamos e menti que eu estava ficando com alguém. 2019. Eu passei oito meses nos Estados Unidos. Ele curtia todas as minhas fotos. No final do ano, vi que ele estava namorando. E eu tentando achar algo no Tinder. Saí com três caras nos Estados Unidos. Um de Ghana. Um americano. E um irlandês. Mas nada sério. Inclusive, o irlandês queria que eu usasse uma cinta peniana. E comesse o fiofó dele. Isso já era demais pra minha cabeça. Agora, estou ficando com um rapaz que conheci em 2018 no Tinder. Muito querido. Mas não sei se é a idade. Não estou apaixonada. Quando ele vem na minha casa, passa duas horas e eu já fico doida pra ele ir embora. Ih, amiga. Isso é ruim. Ele fala errado. Fala bicicreta. Praça. Mas me ajudou a montar o guarda-roupa e consertou meu chuveiro. Então, eu decidi tentar. Já pensei em partir pra outro. Mas hoje eu estou com 38 anos. Não casei. Não tive filhos. E tenho que fazer uma força pra lembrar quem foi meu ex. E dá pra contar no dedo o número de idiotas que eu me envolvi. Ai, parei com essa história de querer o homem da minha religião. Importante é ser o homem do bem e de caráter. É isso, Dani. O que era a sua opinião? Um beijo e essa é a minha história. Menino, eu achei essa história até engraçada no final. Olha, eu acho que você está certa de parar de querer o homem. O Fernandinho parecia ser um cara legal, pelo menos. E óbvio que ele se sentiu ofendido, né? Vocês estavam juntos. Sei lá. De repente, na cabeça dele estava sério, né? E você dispensar o cara. Porque o cara não era da sua religião. Eu acho que essas coisas de religião... Assim, sem querer te magoar, sem querer, sabe? Mas assim, é muita hipocrisia você falar que queria um cara da sua religião. Mas você estava lá transando com outros caras, entendeu? Então assim, ou você leva ao pé da letra, então. Ou então, dá licença, né? Ai, amiga. Eu acho que você fez certo em parar com esse negócio. Ai, quero um homem da minha religião. Gente, já vimos homens aqui de religiões também. Bem, digo assim, homens, né? Nem sei como falar isso sem ofender. Ai, nossa, sou crente, sou temente a Deus, sou isso. Mas apronta pra caramba com a mulher, né? Já vimos histórias de pastores aí que arrepiam até o cabelo da gente. E não estou falando só de religião crente. Todas as religiões, né? Pessoas também católicas que se dizem temente a Deus e, sabe? Então eu acho assim, gente. Independente da religião, a pessoa tem que valer a pena. A pessoa tem que te fazer feliz, né? Eu, sinceramente, eu não concordo com algumas coisas de algumas religiões, né? Mas eu entendo que se você nasceu e é criada ali, talvez isso vai estar na sua cabeça. Se você nasceu e foi criada, né? Aprendendo um certo de ensinamento, aquilo pra você vai ser natural. Talvez por isso você achasse que você queria alguém, acredito eu, da sua religião. Então, eu tava... Até falei pras meninas lá no Instagram. Você não me segue no Instagram? Arroba Danilandos. Eu tô com... Eu só falo Google Play, gente. Globo Play aqui em casa. Eu tô vendo a... Ai, sogra, obrigada pela senha do Globo Play. E tô revendo a novela Caminho das Índias. E é muito engraçado rever essa novela hoje. Eu lembro que na época eu adorava essa novela. Mas eu comecei a rever a novela, gente, não é por isso não. Porque eu tô com muita vontade na Índia. E eu falei, cara, vou começar a rever essa novela, ver uns pontos interessantes. E ela fala muito de religião, essa novela, né? E de costumes. E hoje... Essa novela passou em 2009, se eu não me engano. Até me falaram aí aqui no Instagram um dia desse. Ela passou em 2009. Nós estamos em 2011 anos atrás. E os costumes indianos que hoje a gente debate tanto aqui no canal, né? Não tanto indiano, mas costumes. E você vê que as mulheres indianas, elas crescem. Crescem. Não sei se é assim até hoje, tá? Tô falando dentro da religião da novela, né? Crescem falando que... Elas crescem aprendendo que elas têm que servir o marido. Que elas vão morar na casa da sogra. Que o importante pra elas é saber cozinhar, saber dançar, saber se arrumar, né? Que elas têm que estar ali sempre a serviço do marido delas. Tô falando dentro da novela isso, tá, gente? Tô no início da novela. E algo que talvez seja um absurdo pra gente... Meu Deus, a mulher tá ali o quê? Pra servir o homem? Pra ficar... Pra elas é normal. Então, você me contou aquilo da sua religião. É ok pra você. Você quer um cara da mesma religião que você. Ok. Você foi criada talvez dentro desses princípios. Ótimo. Porém, nada signifique que esse homem vai ser o santo melhor homem do mundo. Só porque ele tá dentro de uma religião. Porque eu conheço pessoas aí que se escondem atrás de religião. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, amada, a melhor coisa do mundo que você fez foi, sim, resolver que... Você falou, parei com essa história de querer homem da minha religião. Importante é ser um homem de bem e de caráter. Concordo com você. O importante é ser um homem de bem e de caráter. Um homem que te faça feliz. Um homem que você queira estar junto. Também não adianta você ficar com um homem lá que fala bicicleta. Não é porque ele fala bicicleta. Mas só porque é um homem que acertou seu chuveiro, entendeu? Então, assim, você tem que estar com um homem que você goste de estar com ele. Um cara, igual você pula. Ah, o cara duas horas comigo e eu já quero mandar ele embora. Como é que você vai ficar com um homem desse? Se com duas horas com ele, você quer mandar o cara embora. Então, você não gosta dele, né? A gente teve essa semana, só comentando aqui, que é a Luísa Sonsa e o Whindersson Nunes. Pra quem não conhece, o Whindersson acho que é o maior canal no YouTube da atualidade, né? Com mais seguidores. Um cara que veio de baixo. Ficou milionário aí, humorista. E a Luísa Sonsa, né? E eles se separaram. E ela deu uma entrevista dizendo que no período da quarentena as discussões entre eles se intensificaram. E eu vi uma menina que ela colocou um comentário seguinte. Gente, antes, eles são casados há dois anos, mas eles quase não ficavam juntos. Porque ele dá show aí pelo Brasil, pelo mundo. Ela lá também com os compromissos dela, que ela também ficou famosa, né? Então, assim, muitas vezes ela falou que às vezes eles se encontravam um dia na semana em casa. Com a quarentena, os dois tiveram o quê? Se aguentar dentro de casa. E na quarentena, gente, por as pessoas estarem mais juntas, os defeitos vão se acentuar. E as qualidades também. Então, é aí que você vai conhecer se realmente você tá com uma pessoa legal. Inclusive, coloquei isso até no meu grupo, no Mundo Gringo Oficial hoje. O padre Fábio de Mello. Ele fez uma postagem dizendo mais ou menos isso, sabe? Essa questão de quarentena, de você tá muito tempo junto com a pessoa hoje em dia, ela vai acentuar, né? O que a pessoa tem de melhor e o que a pessoa tem de pior. Porque vocês vão estar 24 horas juntos. Então, talvez a Luísa e o índice, o casamento deles funcionava, porque eles não estavam tanto tempo juntos. Será que se eles ficassem muito tempo juntos, isso teria chegado a dois anos? Talvez não. Não sei. Não conheço o casal, mas não conheço assim, né? Conheço de internet. Mas isso que eu tô querendo dizer pra você. Tipo, aí você falou, ai, o cara tá duas horas, hoje eu quero botar o cara pra correr. Eu tenho uma amiga, que eu lembro também que ela namorava um cara, e ela falava assim, ai, Dani, pelo amor de Deus, quando ele vem dormir aqui em casa, quando dá meia-noite, me dá vontade de falar, ai, não, vai lá pra sua casa, dorme lá, porque, ai, não aguentava. Então, assim, gente, como é que você vai estar com uma pessoa que você não aguenta nem estar convivendo com ela? Não dá, né? Então, meninas, vamos nos casar com pessoas que nos fazem bem. Ou casar, ou ter relacionamento, né? Que a gente queira estar perto. Porque é muito difícil, né? Você vai estar com uma pessoa que você não quer nem estar perto dela? Ai, não dá, né, amiga? Por favor, né? Então, é isso, amores. Um beijo no coração de vocês. Escreva as histórias pra gente, deixe seu comentário, e até o próximo vídeo. Tchau.